Música O primeiro seminário de saúde de travestis e transexuais da grande Florianópolis aconteceu na UFSC e contou com a participação de diferentes organizações cujas atividades são voltadas para a comunidade LGBT. A Associação dos Direitos Humanos com Enfoque na Sexualidade, ADE, foi uma das participantes do encontro. A gente fez uma pesquisa em parceria com o grupo Magens, a qual a gente pesquisou diversas pessoas, principalmente a população trans, aonde dentro dessa pesquisa a gente viu a necessidade da criação do ambulatório aqui em Florianópolis. O grupo de estudo e pesquisa Magens também marcou presença na primeira edição do seminário, como mediador do evento, apresentando estatísticas para o debate. Quando se tenta negociar políticas públicas com gestores, uma das perguntas frequentes é qual é a demanda, quem são essas pessoas, quantas são essas pessoas, como elas são, e na realidade em relação à população LGBT não se tem nada. Por meio dessa experiência, algumas dessas informações que nós conseguimos efetivamente coletar por meio dos instrumentos da pesquisa, vem à tona de forma mais evidente. O evento discutiu as políticas públicas de saúde para transexuais e travestis. O principal tema foi a portaria do Ministério da Saúde, que exige que os municípios tenham ambulatórios especializados que possam capacitar e sensibilizar outros profissionais da saúde para atender esse grupo. Hoje a gente não tem ambulatório formal, formalizado, para atendimento do processo transexualizador. E a gente tem essa proposta de trabalhar junto com a secretaria para que aconteça toda essa conversa e que a política realmente seja implementada. O Brasil é muito grande. Essa assistência às pessoas trans não pode ficar restrita a alguns estados, porque o que acontece? As pessoas mudam as suas vidas em função de ter acesso e acompanhamento no processo transexualizador. Isso não é justo.